E é isso aí pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal FUT FIFA Pessoal, estamos aqui no FIFA 22, vamos abrir alguns pacotes aqui né Que temos aqui, deixamos guardado aqui né, pra esse dia aí da La Liga né Chega aí os totes da La Liga né Então, vamos começar aqui por esses que eu deixei aqui que seria da Bundesliga aqui né 80+, tem aqui 6 pacotinhos aqui Seis jogadores de escolha né, vamos começar aqui por eles né Vamos lá Isso é uma coisa boa aí, vamos escolher aqui o 83 aqui né Vamos escolher o 83 que a gente pode utilizar ele em algum DME Vamos abrir aqui mais um Já deixa o like pra fortalecer, sejam todos muito bem-vindos Vamos escolher aqui o Sabitzer 84, mais uma cartinha aí pra poder utilizar aí Em algum DME né Vamos aqui mais um Mais um aqui, vamos escolher aqui o Sané aqui 84 né, Sané é 84 Mais uma caixinha boa aí pra DME Mais um aqui gente, vamos pegar mais um Vamos ver, vamos escolher a Angelino aqui, que é 83 né, escolhida aqui, vamos aqui pra mais um Desliga aí né, vamos ver se vem, vamos aqui repetir os demais, vamos escolher a Araguaia Araguaia em 100 né, mais um aqui, mais um aqui último, comecei um TOT, será que vem? Nada, não veio Aqui ó, Angelino, vamos escolher então Angelino né, 83 de Alverão E aqui repetindo né, a gente tem que dar pixel né, pra não prender aqui e eu preciso pra gente abrir os demais pacotes aí gente, vamos abrir Então, pegamos esses três aí pro PlayPick e temos aqui 48 pacotes aqui pra ser aberto né Então foram 6, como vocês viram aí foram 6 pacotinhos aí pro PlayPick né, e vamos abrir agora 48 pacotes Já comente aí se você deixou algum, algum pacote pra hoje né, e se você tirou já alguma coisa boa, você já abriu aí Então seja bem vindos aí, e vamos lá, então abrir os packs aqui né, vamos lá Estamos aí no FIFA 22, já deixa o like aí, tá faltando esse aí no canal e se inscreve aí também, você que não é inscrito Vamos lá, gente, vamos começar por esse pacote ouro aqui né, os 48 aí, vamos começar aqui pelo ouro aí Aqui vem com um né gente, então vamos já mandar logo, porque esse aqui não vai vir nada aqui nos seus contratos né, então já foi um aí Temos 47 ainda né Vamos começar aqui o pacote ouro premium aí, ouro premium né, três raros, vamos ver Brasileiro, lateral esquerdo, vem aí o Renan Lodi Se tiver eu vou ter que jogar fora, mas não tenho ele, então vamos guardar pra algum DMFuturi Vamos aqui abrir mais um, agora pacote ouro de jogadores aí, mais um pacote com um raro né, vamos ver Brasileiro aí da La Liga né, aí o Tom Guardar todos aqui, todos negociados né, como vocês veem aí, dá pra aproveitar aí, fazer uma graninha aí também Agora temos aqui um pacote ouro premium de jogadores né, vamos com um 82 aí garantido né E o Zagueiro da O Boateng aí, 82 né, realmente garantido 82, vem nesse spec nefado ainda aí Temos algum aqui repetido também, vamos ver se o que eu tenho negociado né, vamos ver se Nenhum é, vamos jogar fora então, porque o que temos aqui no clube é repetido também né Bom, aqui mais um, talvez pacote ouro premium de um jogadores com 83 e garantido né, vamos ver Tá, vamos ver quem veio aí, seleção da temporada, lateral esquerda ali, ó, as que Jogador aí, mais um aí, se tiver algum desafio né, a gente lida, se não, a gente vai acabar mandando em algum DM aí Começar com um ritmo bacana aí né, esse jogador, depois tem pra vender, a parte boa que é negociado Mas tá bem baratinho né, 25 mil, 20 mil aí, tem bastante jogador aqui também, a gente vai mandar tudo pra venda depois né Vamos ver quem vier mais aí, tá bem que é negociado né, pacotinho negociado Agora vamos, temos aqui o pacote ouro prime pequeno aí, pequeno aí de jogadores com 80 garantido né Vem o Danion aí, 82 de overall Mais dois negociáveis aqui que dá pra gente mandar pra venda também Vamos abrir agora, temos aqui pessoal, um pacote, mega pacote aí, com 82 aí garantido né, vamos ver aqui Um bolante aí, o ganho aí né, chegando aí O jogador do Paris Saint-Germain negociava ainda né, e os demais sabem tudo negociar, vou mandar tudo ali, deixar na lista de transferência, depois a gente negocia eles, ver quantos estão no mercado e manda pra venda Temos o ultimate aqui, mas vamos deixar ele por último aí. Vamos começar o pacote aqui de dois jogadores raros, né? Vamos começar aqui pelo dois. Entrando direita veio o baleio aí. O baleio, né? Ele chegando 82 também. Parece que é só 82, né? Será que só tem isso aí repetido ainda, hein? Algum deles dá para a gente aproveitar. Um deles e o outro vamos descartar, né? Vamos então aí para um segundo pacote aí de dois... Ouro de dois jogadores raros, né? Vamos aqui mais dois raros. Mais um alemão aí, né? Veio a Arnott. 81 de overall. Vamos ver se a gente consegue negociar. Não teve jeito, né? Vamos descartar então. Mais um pacotinho aí de dois jogadores ouro e de dois jogadores raros aí. Mais dois. Temos bastante pacote. Vamos ver se tiver alguma coisa boa, né? Não sei aquele... Mais um jogador Fábio aí espanhol, que joga aí na série A-T, né? Mais repetido. Ele viu isso também. Vamos ver se a gente consegue trocar por alguém negociado. Não teve jeito. Vamos descartar, né? Eu descarto ou a gente não consegue abrir os pacotes. Ele vai ficar travado aqui. Então, vamos abrir aqui mais um pacote ouro aí de dois jogadores raros, né? Vamos ver. Mais dois. E aí, meio campista, veio o Betanpoo aí. 78 de overall. Bem baixo, né? O overall baixíssimo aí. Vamos mandar pra lá pro clube. Depois a gente usa em algum DME. Mais dois aí, gente. Mais dois jogadores raros. Vamos lá. Vou abrir lateral direita e veio o Bumfler, né? E aí? 82, né? Só vem 82. Vamos abrir aqui mais dois. Eu acho que deve ter mais dois jogadores raros, né? Mais dois ouro raros aí. Isso aí, veio o Kragner. Jogador aí italiano, né? E repetido ainda, né? Não dá pra aproveitar. Vamos descartar também. Mais um sendo descartado. Mais dois. Mais um pacote de dois jogadores raros. Vamos ver. Mais um alemão, meio campista. Direito veio o Baku aí. Vê aqui o argentino raros. E lá repetido aqui, né? Vamos descartar. Porque não dá pra vender, né? Ou ser negociado. Mais dois pacote aí. Então, bastante pacote aí, como vocês verem. Mais um italiano, zagueiro dessa vez. Vem aí o Acerb aí. 83, né? De overão. Descartar mais um jogador aqui, por ser repetido aí. Não ter como vender, né? Vamos aqui mais um. Pacote de dois jogadores raros. Bastante aqui, né? Fizemos bastante aí. Pra ver se a gente imita em algum desses. Mais um dessa vez veio aí. O francês, o Miquel aí. 81, hein? E repetido ainda, hein? Colocando o Vasco e... E aí, se consegue aproveitar algum desses. Nenhum. Vou descartar tudo. E aqui mais dois. Mais dois pacotes aí de jogadores raros. Não sei se vem alguma coisa boa, né? E aí, quem é essa vez? Vem quem é goleiro, né? Vem o Chimichu aí. 85 aí. O que é o melhor, né? Isso aqui dá pra gente mandar pra venda. Mais um ali pra... A gente tá utilizando nas vendas ali. Mais um pacote aqui. Ouro de dois jogadores. Tem dois jogadores raros. Vem. Espanhol. Opa, o Thiago, né? Vem o Thiago aí. Joga aí no Liverpool, né? 63. Mais uma cartinha aí. Pra gente utilizar ela em algum... Em algum DM. Eita, pra negociar. Vamos mandar ali pra venda, né? Vamos aqui, gente. Já tem mais uma. Vamos abrir mais um pacote aí de jogadores raros. Dois raros. Mais um espanhol. Zagueiro. Dessa vez veio as... As felipeitas, né? 83 aí de overall. Esse aqui repetido. Não tem como ir negociado também, né? Vamos mandar embora. Agora temos aqui mais um pacote de dois jogadores raros. Mais dois ainda. Inglês atacante. Inglês atacante. Mais dois jogadores raros, né? Mais dois raros, né? Mais dois raros aqui. Mais um zagueiro. O Atengue de novo. Repetido. Como que eu tenho lá o Atengue que eu tenho repetido e negociado. Então vai descartar um deles. Vamos aqui para mais um de dois jogadores raros. Bastante aí, hein? Bastante pacote de dois jogadores raros. Mais um pacote de dois jogadores raros. Passa seleção da semana, português, goleiro. E aí o Rui Silva aí. Seleção da semana, né? Bacana, né? Vamos na cartinha de overall mais alta aí, né? Vamos ver quanto está custando essa cartinha hoje. É, não está barato. 12 mil põe só. Vamos mandar para a gente negociar. Se é de cima do Pisa, né? Então vamos mandar aqui para ver. Deixa a análise de transferência ali para ver. Vamos ver se a gente tem mais dois. Mais um pacotinho aqui de dois jogadores. Mais um espanhol, goleiro. Veio o Ayrton. Ayrton, né? Aqui negociável, né? Poupa, dá para aproveitar. Vamos ver o Dash aqui se dá para a gente aproveitar. Não deu. Então, um está sendo descartado e o outro está indo para a lista para ser vendido. Mais um aqui. A6 mil campista. Vê aí, eu vou pôr ele de novo aí. Vai ser descartado, né? Vamos ver se a gente aproveita aí, né? Mais dois aqui. Dois jogadores raros. Opa! É linha, né? Vamos ver. Vem o... Onde tinha... Esse homem é complicado de falar, né? Com o volante aí. 83. E vem o Brand aí. Que não dá para aproveitar, né? Descarta esse. Vamos agora abrir o pacote elétrico de jogadores. Tem 21 ainda, né? Sobrando bastante nesse 48. E aí, o Rui Tias. Dá para aproveitar. Vamos escartar isso aqui. Mais um pacote elétrico pequeno de jogadores, né? Mais um. A gente vai estar... Mais um brasileiro. Veio aí o Igor Coronado. 76 de overall. Pacote elétrico pequeno de jogadores. Ah, misericórdia. Esse pacote é bem nefado, hein? Vamos lá. Pacote variado de jogadores. Tem alguma coisa boa agora? Será? Não tem nada, viu? Ixi, jogador. Bronze ainda. Tá bem que são todos negociados, né? Mais um pacote variado aí. Mais um 78, né? Mais uma cartinha 78. Tudo negociado. Vamos mandar tudo aqui para o clube. Depois a gente... Ele fica para fazer venda ou fazer DME. Aqui 81 garantido, né? Nesse aqui. Mais um brasileiro. E aí, o Lucas Paquetá, né? Deu a minha carta especial dele, né? Não carta ouro comum, né? E aí. Mais um aí que a gente vai mandar para a venda. Agora dois, o máximo 83 aqui, né? Então... 75 83. E aí, o Lucas Paquetá, né? Smile brasileiro aí, né? Mais um. Repetido ainda. É, não dá para aproveitar nenhum dessas duas. Esse aqui vai ser escatado. Agora vamos aqui para o 75 mais, né? Carrilho aí, 79 de overall. Vamos descartar uma delas. Vamos abrir aqui mais um 75 mais aí. Veio o Charal de novo aí. Eu acho que eu já tenho, né? O Charal não tem. Acho que eu mandei algum DME. Mais um 75 mais, gente. Vamos ver aqui mais um 75 mais. Sabes ver o Tonali aí. 77 volante aí. Da série A-Team, né? E repetido ainda. Vamos descartar esse aqui também. Não dá para negociar. Mais um 75 mais o superior, né? Vamos ver. Sabes ver o goleiro aí. Mais um goleiro 81. Repetido ainda também. Vamos descartar esse aqui. Vamos abrir aqui mais um. Mais um pacote 75. Parece que agora é a telinha, né? Blaze, ponta esquerda. Veio aí o Bridge. 84 de overall. Isso aqui é boa para DME, viu? Não dá mais para DME de AI, que vai pedir mais ou menos esse... Mais ou menos 84 para cima, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa boa. Vamos ver. Talvez não é telinha. Overall baixo, né? Quem veio aqui. 80, né? Já o overall. Aqui então mais um. 75 mais. 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 75 mais. Martiniz aí. Descartando a cartinha do... Martiniz que não dá para ser utilizada, né? Mais uns 75 mais. Mas já temos 9 pacotes ainda para ser aberto. 77 é o Miron aí. Na Premier League, né? Isso a gente não tem repetido. Então vamos guardar no clube. Algum eventual DME aí. Vamos abrir então mais uns 75 mais. Deixar o pacote sempre aí. 25 mil pães e por último. Lateral direito. E o Bruno e o Pérez aí. Repetido, né? Vamos descartar porque não dá para negociar essa cartinha. Vamos abrir aqui então mais um. 75 mais. Esse Miron. Agora temos dois jogadores 81 mais aí. Tem dois jogadores raros aí, né? ou superior com b a esquerda bem aí o é bacana é 87 só valeu a pena a caixa de ouveira alta aí pra gente mandar em mim é que o pai o caça é um sem condição é bom mandar embora e uma quinta mais dois jogadores 81 mais e não é que a linha a alegrinha 81 a repetir ainda né repetir jogar fora Temos ainda 4 pacotes Vamos aqui então O que sobrou aqui Mais 2 jogadores raros de 81 E aí o Sami aí 85 Mais uma cartinha boa aí pra Demia E aqui mais um repetido Vamos descartar porque não dá pra utilizar Essa cartinha também Agora temos aqui mais 2 Jogadores de 81 mais Vamos ver Mais um atacante aí Dessa vez veio o Kramariki E o Pulisic né 2 cartinhas boas pra Demia Agora vamos aqui Vamos abrir esse outro pacote aqui né Vamos ver alguma coisa boa É minha espanhola Atacante Eu morar até 83 É repetido? Não Agora não é repetido Vamos ver o saco aqui Não dá pra aproveitar Vamos descartar ela Pois bem Pois bem Agora vamos só o pacote aí Pessoal Esse pacote custa exatamente 125 mil coins né E ele tem aí 30 30 índices aí Todos jogadores Ouro e raro Incluindo jogador raro De 84 mais garantido Então vamos lá né Apeitei Fui Começando a semana Quem veio MC Meu Deus Doendo aí Complicado né E Veio isso aqui também Thiago Silva Guerreiro Bastante jogador aí Para a gente utilizar Em algum DME E veio bastante Sobra aqui também Pessoal É isso aí Muito obrigado E até o próximo vídeo Então foram aqui 4 playpick aí né E abrimos também aí Confirmando 6 playpick E 48 packs aí Que a gente abriu Pessoal Muito obrigado Até o próximo vídeo Se inscreve aí no canal E dê essa força E dê essa força E dê essa força E dê essa força Obrigado.